E aí me conta, né, a gente, claro, a gente sempre tem surpresas, né, eu não posso deixar de comentar aqui que a gente acordou, estava tudo no positivo, né, a gente, poxa, ali tecnologia puxando, NVIDIA, muito na expectativa, né, sempre com resultados muito positivos, mas agora a gente está vendo um certo arrefecimento, a gente já está vendo duas bolsas ali em Nova Iorque caindo um pouquinho, mas eu queria entender num cenário geral mesmo, né, o que você pode contar sobre esse rali de tecnologia, o que animou o mercado ou pode animar o mercado, o que você pode falar para a gente? Na verdade, a gente vem de duas semanas bem ruins, né, de bolsa lá nos Estados Unidos, então tem uma questão bastante técnica do mercado de juros lá fora, não é o que acho que vale a pena a gente entrar aqui no detalhe agora, mas a gente vê um juro subindo, um juro de longo prazo, isso é ruim para as ações, especialmente as ações de tecnologia, então é uma dinâmica que a gente falou muito sobre ela em 2022, durante o ciclo de aperto monetário, em que juros para cima é ruim para a bolsa como um todo, especialmente ruim para as empresas de tecnologia, em que geral os fluxos de caixa estão ainda mais no futuro e são ainda mais impactados quando a gente traz a valor presente aí por taxas de juros maiores, tá? Então essa dinâmica acompanhou a gente, e a gente começou ontem, a segunda-feira, com uma bela alta do Nasdaq, puxada especialmente pela NVIDIA. Ações da NVIDIA ontem subiram um pouco mais de 8% no pregão de ar, isso veio depois de uma recomendação de compra do HSBC lá fora, com um preço-alvo que é quase obsceno para as ações da NVIDIA, falando em mais de 80% de upside, mesmo depois de toda a alta que a ação teve nos últimos meses. Aí essa recomendação especificamente, Paulo, deu uma animada, meio que geral, assim, no segmento de tecnologia ontem na bolsa americana. Fora isso, a gente teve na sexta-feira à noite, quase no horário do happy hour já, divulgação dos resultados da Palo Alto Networks. A Palo Alto é uma das principais empresas de cibersegurança listada nos Estados Unidos e veio com números muito fortes. Então, na sexta-feira de à noite, os poucos traders que ainda estavam diante das suas mesas fizeram com que as ações subissem cerca de 12%. E também como reflexo, na segunda-feira, na abertura, todo esse segmento de software, especificamente cibersegurança, que tem nomes bem grandes na bolsa, subiu muito forte também, ajudou, contribuiu aí para que esse Nasdaq começasse a semana muito forte. É igual você comentou hoje, a gente está sem uma tendência muito clara, sem uma tendência muito definida, a bolsa bastante oscilante, a NVIDIA devolvendo um pouquinho dos ganhos da Vespera, mas eu acho que é um pouco de uma certa euforia para o resultado da NVIDIA. Se a gente voltar um pouco no tempo, no último trimestre, especificamente, eu vim aqui no giro para comentar o que foi o resultado mais insano que eu já acompanhei na minha vida, que foi o primeiro trimestre da NVIDIA. Então, o mercado tinha uma expectativa para a NVIDIA de guidance, então a gente sempre pensa no guidance trimestral, é preciso compartilhar uma expectativa de receita e crescimento com o mercado. E esse guidance mirava algo como 7,5 bilhões de dólares em receitas para esse segundo trimestre. E a NVIDIA veio do primeiro trimestre e falou, então, na verdade, são 11 bilhões de dólares que a gente espera de receita para esse próximo trimestre, e justamente na esteira do crescimento de inteligência artificial. Cara, essa diferença de 30%, 40% foi uma das maiores que eu já vi entre o esperado pelo mercado e o que, de fato, a empresa apresentou. E a gente teve um ralinho insano das ações logo na sequência, subiram mais de 40%, se eu não me engano, nos dois pregões seguidos, assim, a divulgação dos números. E essa euforia se estendeu durante mais algumas semanas, e se espraiu por todo o segmento de tecnologia e tal. Então, em certa medida, Paula, eu acho que o sentimento é um pouco de mimetizar esse primeiro trimestre forte, o pessoal querendo se antecipar a números fortes da NVIDIA. E se tem fundamento ou não, a gente vai descobrir amanhã à noite, quando a empresa divulgar os números dela. Mas acho que a gente pode comentar um pouco mais o detalhe. Ou seja, até lá, a gente vai ainda ver algumas oscilações ali, muito que nem você falou, pelo que eu entendi, então, na expectativa desses números, nessa expectativa muito positiva para esses números do segundo trimestre. Exatamente. Pode falar, por favor. Não, porque aí eu já ia perguntar aqui. Por exemplo, por outro lado, nessa expectativa, todo mundo positivo, mas e se esses números não vierem como o mercado está esperando? O que pode acontecer? Uma coisa certa que você pode esperar para o resultado da NVIDIA, Paula, emoção, tá? Se vai ser uma emoção positiva ou uma emoção negativa, a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas, com certeza, é um resultado com muita emoção. Isso a gente consegue acompanhar pelo mercado de opções. Tem muita volatilidade contratada já para essa divulgação de resultados da NVIDIA, tá? Agora, eu queria tentar explorar um pouquinho o que eu acredito que pode ser um trigger positivo, dado que já se espera muito da empresa, né? Eu tenho visto, Paula, várias análises em diferentes continentes comentando sobre como empresas estão estocando placas de vídeo da NVIDIA, né? Então, a gente sabe, conhece o conceito, por exemplo, de reservas estratégicas de petróleo. Todos os Estados Unidos, por exemplo, detêm uma reserva enorme. Outros países compartilham dessa mesma lógica. E a gente tem visto empresas fazendo estoques de placas de vídeo da NVIDIA. Primeiro porque é um ativo escasso no mercado hoje. É difícil conseguir essas placas. Segundo porque a demanda parece, ao menos no curto prazo, relativamente não atendida pelo que a NVIDIA está conseguindo entregar. Então, a gente não sabe exatamente o que é o estado real de demanda por esses semicondutores de inteligência artificial que são os mais desenvolvidos, os mais avançados da NVIDIA. Porque o mercado está distorcido. Está todo mundo colocando pedidos que são maiores do que de fato eles precisam, tá? Para tentar conseguir alguma coisa. Então, a gente tem visto, por exemplo, empresas chinesas especificamente fazendo muito isso. A gente, obviamente, por ser dado chinês, a gente nunca tem precisão nesses dados, né? Mas a gente sabe que as maiores empresas chinesas estão estocando placas de vídeo da NVIDIA. Há alguns meses, os Estados Unidos impuseram uma série de restrições à comercialização de semicondutores das empresas americanas com a China. Então, isso implica, basicamente, restrições para a NVIDIA e a AMD nas linhas de placas de vídeo mais modernas que elas têm. ambas as empresas fizeram produtos dedicados ao mercado chinês em que se adaptavam e se tornavam compliance, né? Com relação a essas últimas restrições. Explicando de uma maneira bem simples, eles entregam a mesma capacidade de processamento com um pouco menos de velocidade. Então, o que uma empresa chinesa precisa fazer hoje na prática é comprar algumas unidades a mais do que uma empresa ocidental compraria para ter a mesma performance. Então, a gente tem visto esse estoque das empresas chinesas, a gente tem visto outros continentes em números de vendas relativos à NVIDIA, por exemplo, Inglaterra, um país que tem comprado algo que parece ser um ritmo muito maior do que historicamente eles compram, então, potencialmente estocando também semicondutores algumas empresas locais lá. E tem uma outra dinâmica que é complicadora em que a NVIDIA por si só tem forçado um nível maior de competição na indústria. Então, ela tem um problema de concentração de clientes em que mais de 70% da receita de data centers vem de sete clientes, que são as quatro big techs, Amazon, Microsoft, Apple, Meta, Google, cinco, perdão, e os três gigantes chineses, que são Baidu, Alibaba e Tencent. Então, o que a NVIDIA tem feito? Ela tem investido em empresas, em startups, muito iniciais ainda no mercado de interesse artificial, cheques grandes, por exemplo, um bilhão de dólares, mas esse cheque que ela investe acaba voltando imediatamente para ela com uma ordem de compra de semicondutores. Então, na verdade, é uma opção de compra quase livre de risco para ela, porque ela fica com uma opção dessa empresa dar certo e ela recebe imediatamente de volta praticamente todo esse capital através de uma ordem de compra de semicondutores em suas placas de vídeos mais avançadas. Então, a própria NVIDIA tem inflacionado e inflado um pouco a demanda das placas no curto prazo. Então, está muito difícil ter um senso real do que é a demanda de verdade. Só que esse é um problema para médio prazo. Esse é um problema que a gente vai ter que resolver daqui a alguns trimestres. Para esse trimestre especificamente, o que isso contrata, na minha opinião, é provavelmente uma surpresa positiva para as ações. Agora, a gente, como você falou, a perspectiva realmente é muito positiva para a NVIDIA, inclusive puxando a Nasdaq e outras ações. Isso tende a continuar? Como é que fica aí para o segundo semestre? Não, porque a gente já está passando aqui de agosto já, o ano está voando. mas assim, para o restinho aí, para os quatro meses que restam do ano. A perspectiva ainda é muito positiva porque você falou agora essa questão da demanda para entender um pouquinho. A perspectiva continua positiva para essas ações e a NVIDIA será capaz de, vamos dizer assim, sustentar toda essa expectativa que tem em cima dela? Paula, eu confesso que eu já não tenho mais tanta segurança assim com a NVIDIA. Logo depois daquela alta que eu comentei do resultado do primeiro trimestre a gente encerrou a nossa recomendação de compra aqui para as ações. Então era uma recomendação super antiga nossa, a gente recomenda a NVIDIA desde 2018, recomendava desde 2018 cerca de 80 dólares, hoje essa é uma ação que está a 450 dólares e logo depois desse resultado, a hora que a gente olhava a gente precisava embutir expectativas que são realmente muito otimistas. Então hoje quando eu olho para o consenso de mercado o que tem ali embutido de crescimento para a NVIDIA? É 150% de crescimento do lucro por ação nesse ano, 45% no que vem e 35% para 2025. Ou seja, tem muito otimismo já embutido nessas ações. Não quer dizer que eu não possa ter mais 20, 30% de upside, na opinião do HSBC por exemplo, tem 80% de upside. Eu só não acho que é mais um upside do tipo transformacional, igual esse upside era há poucos meses atrás, é o que a gente conseguiu capturar aqui para os clientes empíricos, para justificar o risco que você corre hoje de qualquer surpresa negativa nesse resultado, não tenha dúvida, vai azedar para a NVIDIA. porque essa é uma moeda que tem dois lados, então é uma empresa que consegue capturar muito bem o sentimento, isso é ótimo quando o sentimento é bom, mas ao mesmo tempo se ela deixar esse sentimento virar de lado, ela vai sofrer bastante, porque não tem muita âncora de fundamento versus preço, essa é uma ação que é muito cara sobre qualquer aspecto, não tem muito o que você defender que NVIDIA é barato, porque não é, você vai ter que fazer malabarismo retórico aqui para justificar essa posição. Agora, ela tem muita representatividade no Nasdaq, mas o Nasdaq é bastante concentrado especialmente nas cinco big techs, então Apple, Meta, Google, Microsoft e Amazon. Nesse caso, eu tenho uma perspectiva super otimista para essas empresas, tanto para esse segundo semestre quanto para o longo prazo, eu acredito que são ações que já não estão mais ridiculamente baratas igual elas estavam no final de 2022, mas ainda estão no valuation que dado a qualidade dessas empresas, na minha opinião é capaz de entregar para o investidor um retorno real acima da inflação pagando um prêmio de risco interessante em longo prazo ainda, mesmo aos preços atuais. Então, eu tenho uma perspectiva positiva para o restante do índice, mas NVIDIA, eu já estou de fora e eu recomendaria ao investidor que ficasse também. E aí, tendo esse cenário mais positivo, vamos dizer, para as big techs que nem você falou, e NVIDIA, a gente comentou aqui no giro, vocês já realmente saíram da posição de NVIDIA. A gente sabe que essas ações de tecnologia, elas são mais esticadas que o normal. pensando nisso, ainda existem oportunidades para o investidor dar uma olhada nesse setor de tecnologia e de repente aproveitar um website? O que você poderia falar aí de repente de recomendação, alguma coisa nesse sentido? A gente acredita que tem espaço, sim, e acho que você não precisa nem ser muito inventivo para isso. Nesse momento, uma posição importante para a gente, que a gente gosta bastante dos preços atuais, são as ações do Google. O Google foi a big tech que menos subiu nesse rally desde o ano passado, e não é que ela tenha sido a que menos sofreu em 2022. Definitivamente não foi o que aconteceu. Então, o Google, nesse momento, fala, negocia algo como 17 vezes lucros aqui pelas minhas estimativas. Você paga, 17 vezes lucros é algo relativamente comum que você encontra na Bolsa Brasileira, tá? Não é que você está pagando valuation premium por uma empresa média. Você está pagando valuation médio por uma empresa premium. Eu posso mencionar exemplos aqui de empresas que eu acompanho dentro do Microcap, que é uma outra responsabilidade que eu tenho aqui no Empiricus, e negocia uma 17 vezes lucros também. E, convenhamos, são Microcaps, não são nenhum Google da vida. Então, na nossa expectativa aqui, o Google deve reacelerar forte nos próximos trimestres. Para a gente, o primeiro, o quarto trimestre do ano passado foi o low do ciclo de advertisement para o Google. a gente já viu uma recuperação importante agora no primeiro trimestre. Essa recuperação deve ser ainda mais acentuada no segundo trimestre, marcada bastante pelo search, que segue super sólido, e o YouTube voltando a crescer também depois de alguns trimestres bastante difíceis. O Google, sem mais grandes necessidades de despesas não recorrentes, relativas a lay-off, relativas a desocupação de real estate no mundo inteiro, que a empresa tem adotado muito mais o trabalho híbrido, vão ajudar também a melhorar o lucro esperado aí do Google. Então, para a gente, é uma empresa das mais premiums que você pode ter na sua carteira, negociando no valuation bastante atrativo. Não precisa inventar roda aqui, você pode ir na segurança e mirar uma upside interessante com o Google.